Traz o Skank, o Red Red Bull De Ford Fuzil nós jogamos bonito Em Acapulco o clima tá tranquilo Veio as cachorras sorrindo Mais uma vez um roteiro maluco Vivenciando a vida e outro mundo Tô acostumado em pegar meia meia A celeraca morrendo um segundo Adrenalina que me contamina Pra relaxar tem a doge com a plant Quem sabe é sábio, já dizia o grande Os humilhados viraram gigante Selva de pedra e nós somos selvagens Já tão pronto pro ataque Somos atacantes, ximita formado Passo em falso que doce é que mate Até parece que eu tô sonhando As piranha nós tamo degustando A W da noite é a loirinha Que sempre aparece no meu sonho Na divisão nós fazemos assim Quilo de galo pra tu e um pra mim Quilo de galo pra tu e um pra mim Vendo ela tá dando no din-din Na divisão nós fazemos assim Quilo de galo pra tu e um pra mim Quilo de galo pra tu e um pra mim Vendo ela tá dando no din-din Traz o Skank, o Red Red Bull De Ford Fuzil nós jogamos bonito Em Acapulco o clima tá tranquilo Veio as cachorras sorrindo Mais uma vez um roteiro maluco Vivenciando a vida e outro mundo Tô acostumado em pegar minha meia Acelera com a morena um segundo Adrenalina que me contamina Pra relaxar até a bunda com a blanche Quem sabe é sábio, já dizia o grande Os humilhados viraram gigante Selva de pedra e nós somos selvagens Já tão pronto pro ataque Somos atacantes, ximita formado Passo em falso que doce é que mate Até parece que eu tô sonhando As piranha nós tamo degustando O cardápio da noite é a loirinha Que sempre aparece no meu sonho Na divisão nós fazemos assim Quilo de galo pra tu e um pra mim Quilo de galo pra tu e um pra mim Vendo ela tá dando no din-din Na divisão nós fazemos assim Quilo de galo pra tu e um pra mim Quilo de galo pra tu e um pra mim Vendo ela tá dando no din-din Vendo ela tá dando no din-din Vendo ela tá dando no din-din